Então rapaziada, essa é a interna do meu carro finalizado, vou mostrar pra vocês com detalhes como que ficou esse projeto de pertinho, então fica nesse vídeo rapaziada. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje a gente tá começando o vídeo pesado na área, dessa vez a gente finalizou o projeto caramelo do Polo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficou, o que eu usei, quantas latas de tinta eu precisei usar e como foi esse processo. E vou mostrar pra vocês o resultado. Então rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra você deixar um like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos aí no seu celular e compartilha o máximo pra fortalecer essa caminhada. Então rapaziada, esse daqui é o meu Polo. Cara, aquele interior caramelo que a gente queria fazer, a gente finalizou rapaziada, finalizou a parte do painel. Ficou um resultado muito incrível, cara. Eu tô gostando muito desse resultado, ficou muito lindo. Falta finalizar essa parte de baixo, que eu passei uma mão, mas não finalizei, falta passar mais uma mão de tinta. Mas é só esse pedacinho aqui, mas o resto tá filé, tá top demais rapaziada. Olha isso como que ficou o resultado. Ficou muito lindo. Vamos ali no banco de trás, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Do lado de trás, mano. Rapaziada, eu tô curtindo muito, vou mostrar pra vocês também o que foi usado aí. E rapaziada, se liga nesse interior, como que ficou louco. Como que ficou top. Eu curti muito esse interior caramelo. Eu achei que ficou muito top, combinou demais. E eu falo pra vocês, rapaziada, que esse interior caramelo, ele te passa um ar de conforto. Eu não sei te dizer, mas ele te passa um ar de conforto, um ar de mais tranquilidade, um ar de... Não sei, um luxo. Essa cor, ela passa tipo uma coisa de luxo assim dentro do carro. Então eu gostei muito. Resultado ficou muito top. Peguei esse projeto aqui no Jetta, né? Porque o Jetta, ele já vem com esse painel caramelo na parte de baixo, né? Muitos, eu já vi muitos projetos na internet que o pessoal pinta todo o painel na parte de cima. Mas eu decidi fazer só daquela linha ali pra baixo. Eu achei que ficou um resultado muito top. Eu ia fazer nessa parte aqui, rapaziada. Essa parte do meio. Só que ela é bem complicada pra tirar. Principalmente a manopla ali, a do câmbio. Então, eu achei muito difícil pra tirar essa manopla aqui. É meio complicado, tem que estourar um lacrezinho que segura ela. Então eu decidi, por enquanto, não fazer. Mas aquela parte ali tá finalizada, rapaziada. O que vocês acharam? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse painel caramelo. Vocês curtiram? Deixa aí nos comentários que eu vou tá vendo todos os comentários de vocês, cara. Eu curti muito, gostei muito desse resultado. É um resultado que, rapaziada, eu falo pra vocês que dá uma dorzinha de cabeça sim. Você tem que papelar, tem que ter muito cuidado ali pra não pegar tinta onde você não quer, né? E acabou pegando algumas partes ali que eu não queria que pegasse a tinta. Mas acabou pegando. Mas dá pra recuperar, rapaziada. Dá pra fazer uma recuperação. Eu não passei o verniz ainda, então. Falta finalizar com o verniz. Eu não passei o verniz. Então, algumas partes ali que pegou tinta e aonde que eu não queria. Então ela sai. Por enquanto, tem que passar uma buchinha muito forte ali. Passar alguma coisa pra tirar. Mas a hora que eu passar o verniz, né? Que eu tô esperando dar mais uma secada. Mais uma concentrada ali. Aí eu vou vir com o verniz fosco e vou tá passando. Aí é definitivo. Aí não sai. Aí vai ficar um resultado muito mais top. Então, logo, logo eu vou tá passando o verniz aqui. Ainda não finalizamos essa parte de invernização. E, rapaziada, então vamos mostrar pra vocês ali quantas latas de tinta foi usada. E o que que foi usada. Como foi esse processo. Vamos pro lado da frente ali. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Olha só esse painel. Que coisa linda, cara. Nossa, eu gostei demais. Ficou muito lindo. Gostei muito, rapaziada. Muito mesmo, mano. Nossa, você é louco. O resultado ficou... Superou minhas expectativas. Então, bora pro banco da frente. Eu vou mostrar pra vocês quantas latas de tinta eu usei. E quais tintas eu usei, mano. Então, rapaziada. Já estamos aqui no banco da frente. Cara, olha essa visão aqui que a gente vai ter agora. Fala pra mim se não ficou top. Olha isso. Ficou muito bom, cara. Ficou muito top de verdade, rapaziada. Eu gostei muito. Essa cor aqui é muito linda, cara. Nossa, muito linda demais. Gostei demais. Nossa, ficou espetáculo, cara. Ficou espetáculo, de verdade. Gostei muito, cara. Nossa senhora. E vamos lá, rapaziada. O que a gente precisou usar, né? Pra falar a verdade, vocês têm que empapelar todo o painel, né? Como vocês viram no primeiro vídeo que eu fui fazer a pintura. Papelei tudo. Papelei esse carro inteiro na parte de dentro. Pra não pegar tinta onde você não queira. E também a gente usou duas latas de tinta. A primeira lata de tinta foi essa daqui, ó. Da Color Gin, da cor bege fosco, né? Eu consegui só na Shopee, não consegui achar em outro lugar. Mas se você achar na sua cidade, melhor ainda. Mas eu achei na Shopee, né? Paguei na base de... Quando eu peguei ela e o selador... Porque eu peguei o selador também pra passar no painel. Antes de você passar tinta, você vem com o selador e passa. Ele fica como se fosse um verniz. Aí você espera secar, né? Que ele vai aderir bem à tinta, cara. Ele vai ficar muito mais top. E depois você vem com a tinta, depois de estar seco... Depois de você ter passado o selador... Você espera secar, depois você vem com a tinta e passa. O resultado fica muito aderente. Fica muito top. Então, não pinte seu painel... Se você não usar aí o selador pra passar no painel antes de fazer a pintura. Aí muitos vão falar... Mas, Gá, como que eu uso esse selador aí? Pra que ele serve? Rapaziada, pra aderir a tinta é melhor. Então, você passa... Vamos supor, você vai passando, passando... Vai ficando tudo meio brilhoso, assim, o painel. Aí você espera secar, mano. Você espera ali uns 10, 15 minutos, ele dá uma secada. Você veja bem, passa o dedo assim pra ver se não tá molhado. Espera dar uma secada bem. E aí, você vem com o spray depois e vai passando, cara. Você vai ver que a tinta vai aderir bem. Vai ficar como se você tivesse comprado o carro já feito de fábrica. Vai ficar um resultado muito top, rapaziada. Então, rapaziada, vocês têm curiosidade de quantos sprays que eu usei, né? Eu usei dois desse daqui. Um desse daqui custa R$45,00, rapaziada, na Shopee. Foi o único lugar que eu achei, R$45,00 cada um. Ele tem 250 gramas e 300 ml. Então, tem 300 ml. Então, não é muita coisa, entendeu? Então, um spray desse daqui não dá pra você pintar muita coisa, né? Você vai pintar algumas coisinhas aqui, mas ele não vai finalizar. Então, tem que ser uns dois, três desse daqui. Dependendo do que você queira fazer no seu carro. Quando eu comprei da primeira vez, ele vem com o selador e a tinta junto. Então, foi R$75,00 os dois. Na primeira compra minha, então, eu gastei R$75,00. E na última vez que eu comprei uma lata dessa daqui, eu paguei R$45,00. Então, vocês podem ver que não é barato pra você fazer isso aqui no seu carro. Você vai gastar um dinheirinho aí. Mas o resultado também fica muito top. Então, eu gostei muito. Antes de você fazer, você empapela tudo, né? As partes que você não queira que pegue. O meu carro, ele tá bastante sujo aqui por dentro, porque eu não limpei. Desde que eu fiz aí a pintura, eu não limpei. Falta passar algumas coisas. Passar um pano, passar alguma coisa aqui. Dar uma limpada geral pra ficar top. E, mas o resultado ficou muito top, rapaziada. O que vocês acharam? Vocês deixam nos comentários o que vocês acharam desse projeto. Fiz totalmente em casa. Como vocês podem ver, eu tô me jogando nos projetos aí pra mostrar pra vocês que tudo é possível. Se você correr atrás, se você quiser fazer um negócio no seu carro diferencial, você consegue sim, né? Então, você não precisa pagar pra tá fazendo o serviço, cara. Se você tiver paciência, se tiver cuidado, aí você consegue fazer na sua casa aí de boa. Então, é mais isso, rapaziada. Olha o resultado disso. Eu gostei muito, cara. Olha os detalhes. E como vocês podem ver, parece que veio de fábrica, mano. Ficou muito lisinho, rapaziada. Muito liso mesmo. Não ficou nenhuma parte imperfeita. Que você fala que, nossa, que negócio imperfeito. Não ficou, olha só. Ficou muito bom mesmo. Ficou muito bom. Gostei muito do resultado. Muito mesmo, rapaziada. Então, vale muito, super mega pena você estar fazendo. Vai ficar muito chique, vai ficar muito bom e muito lindo. E é isso, rapaziada. Então, rapaziada, já peço pra você deixar um like, se inscreva aí. Vocês viram que o projetinho dá um pouquinho de trabalho, mano. É a parte de empapelar o carro que dá um pouco de trabalho. Mas sai. Eu sempre quis fazer esse projeto no meu carro pra diferenciar um pouco. E consegui fazer só agora, demorou um pouquinho. Gastei uma moeda aí, sim, nos sprays, porque não é barato. Selador sobrou bastante, rapaziada. Sobrou muito selador aqui dentro. Agora as tintas já não sobram muito, porque é 300ml. Se as tintas fossem desse tamanho, 400ml, ia render muito mais. Só que não é, rapaziada. Olha o tamanho da lata do selador com a de tinta normal. A de tinta normal é muito pequena, cara. Então, fazer o quê? Mas deu pra finalizar aí o projetinho do painel. Eu ia fazer essa parte aqui. Vou fazer essa parte aqui ainda, rapaziada. Logo, logo vocês vão ver o projetão, como vai ficar nessa parte aqui do meio. Vai ser meio difícil tirar esse console central aqui. Mas a gente vai fazer, mano. Vamos ver como vai ficar esse resultado. Espero que vocês tenham curtido aí, rapaziada. Mas ficou muito bom, cara. Ficou muito top mesmo. Parece o original, rapaziada. Se liga. Eu gostei muito. Então é isso, rapaziada. Deixa muito like. E é nóis. Tamo junto? Fui, mano. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre algum processo que eu fiz. Como que eu passei o selador. Se demora pra secar a tinta. Vocês deixam nos comentários que eu vou estar respondendo todos os comentários de vocês, rapaziada. Fechou? Mas é isso, rapaziada. O resultado ficou top. Então, tamo junto. É nóis. E fui, mano. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri